Você não sabe que eu sei Feça os olhos, diz que ao meu lado sempre está feliz Mas seu coração está em outra direção Na hora de amar, faz tudo pra poder me agradar Mas vejo em seu olhar a pressa de ver tudo acabar Olha, eu já fiz tudo que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te amando não te quero sofrendo Entrego os pontos mas não saio perdendo Um grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver que ser, será Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará E o que tiver que viverá, virá Com toda a força que tem a paixão E vai tomar seu coração Olha, eu já fiz tudo que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te amando não te quero sofrendo Entrego os pontos mas não saio perdendo Um grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver que ser, será Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito Nem tudo que é bonito é amor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará E o que tiver que viverá, virá Com toda a força que tem a paixão E vai tomar seu coração E do jeito que tem a paixão E do jeito que tiver que ser, será Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará E o que tiver que viverá, virá Com toda a força que tem a paixão E vai tomar seu coração E do jeito que tiver que ser, será Só Deus muda as coisas de lugar